Muitos foram os eventos climáticos que causaram destruições não só em Maringá, mas por toda a região. Em 1975, por exemplo, a geada negra devastou cafezais, resultando em profundos prejuízos para a economia estadual e nacional. Contudo, também tivemos acontecimentos que foram interpretados como pragas. Este é o caso de uma gigantesca nuvem de gafanhotos que passou por aqui no final de 1946. Quer saber mais sobre esta curiosa história? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Maringá Histórica Estamos em 1946. E Maringá ainda está concentrada nas quadras de seu núcleo inicial, o qual, dentro de pouco tempo, será chamado de Maringá Velho. A comunidade, com o apoio da classe empresarial, se uniu em prol da construção de seu primeiro templo católico em zona urbana. Outro já havia sido edificado na área rural anos antes. Essa nova igreja contou com grande mobilização da sociedade local, que teve como seu principal líder o padre alemão Emil Clemens Scherra, conhecido pelos Maringaenses como Emilio Clement Scherer. Depois de quermesses e muitas negociações, a Companhia de Terras Norte do Paraná, por intermédio de seu gerente-geral, Arthur Thomas, doou um terreno para a materialização daquele desejo coletivo. Entretanto, as suas obras seriam uma prova de fé e determinação. Além de longo período de chuvas que atrasaram a construção deste novo templo, de maneira impressionante, nuvens de gafanhotos invadiram Maringá em 23 de outubro de 1946. Os insetos levantaram voo, mas no dia 12 de novembro, os seus ovos eclodiram. E uma vez mais, a peste se espalhou pela cidade. A praga, que parecia ser uma provação bíblica, não atingiu apenas a nossa região. Segundo especialistas, esta onda veio de longe para devastar plantações e a sua movimentação teve início em julho daquele ano. Naquele mês, os insetos se disseminaram pela região desértica e árida do Chaco, situado entre a Argentina, Bolívia e o Paraguai. Se multiplicando rapidamente, a nuvem rumou ao Rio Grande do Sul, de onde se espalhou para outros estados. Caso encontre condições climáticas favoráveis, o inseto pode botar de 80 a 120 ovos por dia. E parece que foi isso que aconteceu em 1946. As grandes áreas de plantação de uma única cultura, sem nenhuma barreira, como florestas, somada à estiagem prolongada e o aumento de temperatura, tornaram o ambiente extremamente favorável aos gafanhotos. Devido ao fenômeno, a região recebeu a visita do Exército e do Instituto Biológico de São Paulo, com o objetivo de evitar que a invasão chegasse às lavouras paulistas. Na reportagem do jornal Correio da Manhã, de 1º de outubro de 1946, foi recomendado aos agricultores o uso de inseticidas, além de novos produtos químicos desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo Maria Cecília Massi, filha de João Ferreira Pinto, então funcionário da Secretaria de Agricultura do Paraná, o seu pai se deslocou de Jacarezinho a Maringá para inibir o avanço da praga. Além do uso de pequenos helicópteros para a pulverização, a sua equipe também utilizou lança-chamas naquela operação. Ei, você que está curtindo essas informações históricas sobre a nossa cidade, aproveite para se inscrever em nosso canal. Você também pode se tornar membro por apenas R$ 7,99 ao mês. Assim, você fica por dentro de todas as novidades e ainda ajuda a preservar a história de Maringá. Posso contar contigo? Quanto ao inseto, existem aproximadamente 7 mil espécies de gafanhotos no mundo. Cerca de 20 delas são chamadas de locustas, grupo que se organiza em nuvens. A migração, por sua vez, envolve uma finalidade, a busca por alimentos. Já o destino em que as nuvens se locomovem é influenciado pelas correntes de ventos e pelo clima. Enfim, superados os desafios, durante o Domingo da Paixão de Cristo de 1947, em um altar improvisado sob a estrutura ainda inacabada, a segunda capela de Maringá celebrou a sua primeira missa. O templo foi então nomeado de Santa Cruz, por sugestão de Davi Rabelo de Oliveira. O antigo morador da cidade fez uma homenagem à sua terra natal, Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Em 2020, no meio da pandemia de Covid-19, vimos outra nuvem de gafanhotos se aproximar do Brasil pela Argentina. Era tão grande quanto aquela que passou por nossa região em 1946. Por essa razão, o governo do Brasil estudou utilizar mais de 400 aviões agrícolas. O país ficou novamente em estado de alerta, mas os insetos não atravessaram a fronteira. Importante destacar que, por outras vezes, os gafanhotos devastaram plantações em diferentes regiões. E é fato, eles voltarão. Só não sabemos quando. Se gostou, curta, comente e compartilhe a este vídeo. Toda semana, um novo material sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho